O vídeo mostra o momento em que a equipe da Guarda Municipal e uma equipe da Polícia Militar realizam atendimento ao cachorro. O animal da raça Rottweiler foi atingido com disparos de arma de fogo no corpo e na pata. O cachorro chegou a ser socorrido no local, encaminhado a um veterinário, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima Viu90, dando conta de que uma pessoa teria realizado um disparo de arma de fogo no bairro. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram o cachorro já em estado crítico. Agora, a polícia irá instaurar uma investigação para tentar encontrar o autor dos disparos. Teve uma solicitação através dos 190, dos populares, que ouviram disparos de arma de fogo em via pública. A viatura, quando chegou no local, encontrou o cachorro já ferido, em estado grave, digamos assim. Então, foi acionado, através do apoio da guarda municipal, um veterinário que pôde atender pelo município e levou o cachorro até a clínica. Porém, ele chegando lá nos atendimentos, ele acabou vindo a óbito. Os policiais chegaram a fazer patrulhamento nas proximidades, tentar levantar mais informações. Porém, não foi possível localizar o autor do fato, nem mesmo o dono do cachorro. Então, vai ficar para uma posterior investigação. Infelizmente, uma crueldade contra um animalzinho indefeso. Sim, ainda a gente sem saber se tem algum motivo, o que aconteceu exatamente para que isso tenha ocorrido.